Música Alô, eu queria só falar um negócio aqui do sub, vou virar ele aqui Esse sub deu um negócio interessante Ele tem entrada estéreo, saída de alta frequência estéreo Então você não precisa de processador digital com ele Ele já é feito para a cada uma caixa usar duas células do nosso Line Ou usar uma Sky 2200 em cima com uma caixa Então você entra com o sinal estéreo Ele corta, mixa, deixa o sinal mono O sinal vai mono para ele e você já tem a saída do LR estéreo Para mandar para os dois Lines do Line Então é bem prático Ele já tem a chave de inversão de polaridade Tem um controle do limiter dele também, ali embutido E ele tem um negócio muito legal que é a saída de delay Então, que tem esse conector aqui É uma saída com delay de um metro Então, você quer fazer o sistema end fire Não sei se vocês deram uma olhada no manual Explica como é que faz tudo isso Que é caixas uma na frente da outra Para você fazer o acoplamento, não ir som para trás, não ir som para os lados É uma caixa que tem um tiro reto Então, você vem com o sinal da mesa Põe no sub, primeiro da parte de trás da linha Sai pela saída de delay desse E manda o sinal para a caixa da frente Do sub que fica um metro para frente dele Saída de delay desse sub da frente Manda para frente Vai jambeando o quanto você quiser Para frente Você faz um sistema end fire Você quer fazer um sistema cardioide Põe um outro sub desse Virá-lo ao contrário Em cima desse Entra com o sinal da mesa no de baixo Sai com a saída de delay Manda para o de cima Inverte a polaridade do de cima Ele faz um sistema cardioide Aí você quer fazer um sistema de arco No manual tem Ensinando como fazer arco por delay Arco Se você quiser posicionar as caixas em arco Fala a curva de cobertura Que você quer em 15, 30, 45 Até 90 graus de cobertura O arco por delay Eletrônico Ou o arco físico mesmo Arrastando as caixas Então Hoje assim Em termos de Recursos É um produto que não tem igual Além de ter uma Ele tem 1500 watts em um falante Tem muita potência Então Hoje assim No mercado Até Dentro do Brasil E fora É um dos produtos top de linha Então Que realmente É um produto que Está tendo uma aceitação muito boa Eu acho que Além Só o negócio da prova d'água Tudo é só É tudo a respeito dele Se tiver mais alguma dúvida Eu espero Eu não lembro Está no manual Eu não lembro agora Deve ter um manual aí Eu não lembro Ah sim A Sky Depois eu até queria ligar ela Depois no 220 Para ver Porque eu nem cheguei a testar ela em 110 Eu queria disputar ela depois em 220 Porque eu terminei ela E põe o carro e vim para cá correndo Então É uma caixa que O gabinete É o mesmo Da 600 Porém Ela já usa A DSP Para o processamento Dela Os falantes São B e C São 700 Tanto o driver Quanto o falante São 700 watts No falante E 120 no driver E é A primeira Primeiro digamos Teste que a gente fez Da nova linha HD Que são as caixas De Um custo um pouco mais elevado Também Potência E uma série de Pode ser 220 Então é isso Queria para 220 Bora É É É Opa É que eu queria fazer uma pergunta para ele Dá para pôr É É Vamos pôr Ah aqui Ó Aqui eu tenho aqui o dado do 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 Sub Ele tem um SPR máximo De 132 Daí tem o máximo contínuo Que é 131 E o máximo de pico Que é 135 Né O Por que tem essas diferenças? O falante que vai nele É de 1200 watts Então A gente tem Três limitadores Tem um limitador Logo na entrada de sinal Tem um limitador de distorção Que acompanha as virações da rede E tem um terceiro limitador Que é de Fator de crista Como a amplificadora É de 1500 Utilizado numa rede De 245 Por exemplo E dá 1800 watts Se você entrar com uma cenóide Se você entrar com uma cenóide E mantiver esses 1800 watts Você pode queimar o falante Então ele tem um limiter de fator de crista Que ele fica analisando a energia do som Se está uma música Está pulsando Sem problema nenhum Ele libera os picos de 1800 Sem problema nenhum Agora se você ficar durante Mais do que 4 segundos Com um sinal contínuo Ele vai Atenuar Mantendo a potência Em 1200 watts Que é a potência do falante Então com isso Você evita Qualquer tipo de De queima Porque O É muito comum Hoje a gente falar Ah Tem que usar o dobro da potência Mas se você não tomar cuidado Queima mesmo Usar o dobro Só se estiver muito bem processado Coloca o dobro lá E passa na frente Da caixa E dá uma microfonia Que você vê O que vai acontecer com o driver Vai torrar na hora Se não tiver O sistema bem processado Só se estiverando É muito comum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Pessoal, devido ao horário, 5 para as 10, alguém quer fazer mais algum teste, mais algum comparativo? O Metal, ele pediu para o V625 dele que ele nunca tinha usado com o Sub, né, Metal? Gostou, né? Eu falo, não existe como substituir isso aí, cara. Eu sou um dos caras que se fosse usar a Sky 3000, ia colocar o Sub também, tá, galera? Eu não ia perder a chance de usar ela com o Sub, né, tá? Bom, vamos tirar a foto, galera? Para colocar lá fora, o Tratório Brasileiro. E aí